O popular vai vencer, o odiado perder, e isso é uma tragédia, por isso não vou perder para ninguém, eu me tornarei o monstro mais forte de todos os tempos e mudarei esse cenário. Garou, o matador de deuses, é um dos personagens mais bem desenvolvidos não só na série de One Punch Man, mas no mundo dos heróis. O maior destaque disso é que ele não é nem mesmo o protagonista da série, e entre a paródia e o humor que a série traz, Garou Pelas Entrelinhas surge para mostrar a futilidade do heroísmo, e é simplesmente fantástico o que você encontra ali, acaba remetendo muito a sua origem. Quer saber mais dos segredos do matador de deuses? Então se liga que eu vou falar nisso. Bom galera, eu vou difusar aqui mais um vídeo para vocês, como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem, mais um vídeo da série de One Punch Man, e hoje adentrando na minha parte favorita. Eu sou um amante de desenvolvimentos de histórias, principalmente de personagens, e One Punch Man é inegável quando ligamos personagem e desenvolvimento, não colocarmos Garou no topo disso. O personagem mais bem desenvolvido, melhor que o nosso protagonista, mais de metade do mangá é principalmente envolvendo todo o seu arco, e Garou tem muitas coisas legais nas suas entrelinhas, principalmente ligadas a sua origem. Por que Garou é exatamente desse jeito? Por que escolher ser um monstro? Tirando aquela parte da sua infância, o que exatamente aconteceu? Qual o gatilho para Garou se tornar o matador de deuses? Assiste até o fim, tá muito legal esse vídeo, e se você é novo no canal, aproveita para se inscrever, inscritão que é Mangaláctico, dispara o like. E agora com vocês, tudo sobre Garou. Uma das coisas mais legais e influentes de One Punch Man é como os autores, One e o Suki Murata brincam com clichês ao mesmo tempo que criam algo único e épico. Com sua liberdade criativa, eles deixam o protagonista de lado e criam todo um enredo que leva mais de metade do mangá para se criar Garou. E tudo isso para parodiar, mais uma vez, clichês. Garou não luta contra heróis, Garou luta contra a aparente futilidade do heroísmo, e isso acaba sendo enraizado nas suas entrelinhas e até revela a sua origem. A abordagem específica de Garou, convenhamos, é muito ruim, mas a realidade contra a qual ele está lutando é algo mencionado repetidamente no mundo de One Punch Man. É uma construção incrível. Um dos grandes temas de One Punch Man é examinar criticamente para o que um herói realmente é bom. É onde surgem as parórias. Não importa o quão diligente seja um herói, não importa quão forte ele seja, os males do mundo não vão desaparecer. E é muito escandaloso e até doloroso reconhecer o quão pequenos e fugazes são os esforços de uma pessoa no grande esquema das coisas. No momento em que acabamos dando uma olhada até nos pensamentos de Saitama, o careca de capa, a primeira coisa com a qual ele lida é justamente isso. Que apesar dos seus esforços, o mundo não melhora. Literalmente é a primeira frase do seu pensamento agora. Isso não é um infortúnio ao conhecer um herói, onde está todo o otimismo, aquela atitude positiva que esperamos. Saitama pode ser o herói mais forte de todos os tempos, capaz de derrotar qualquer coisa com o único soco. E com a sacada, não apenas o mundo não se tornou um lugar melhor como resultado das suas ações, mas o próprio bairro em que ele mora ficou devastado e despovoado, porque se tornou muito perigoso morar lá. Peguemos o Watchdog Man, que é o herói mais diligente de todos os tempos. Poderoso, com registro perfeito de eliminação de monstros na sua cidade. No entanto, a cidade Q é o lugar mais infestado de monstros, mais do que a cidade Z. Se alguma coisa acontecer com o herói, será como se ele nunca tivesse existido por todo o bem que os seus esforços anteriores teriam feitos aos seus habitantes. E se fossem apenas monstros, o mundo de One Punch Man já seria ruim o suficiente. Mas também há outras pessoas muito más no mundo de One Punch Man. Não apenas a grande variedade de cientistas malucos, mas o mundo de One Punch Man também lida com os males impulsionados por fatores que são grandes demais para qualquer herói por sua ação conseguir impedir. E esse universo de One Punch Man lida com conflitos complexos realistas. E mesmo quando o Mal parece estar ligado a uma única pessoa, como a Vila Ninja sendo estabelecida pelo líder ninja treinando crianças para os transformar em verdadeiras máquinas de matar. Livrar-se dessas únicas pessoas não necessariamente muda os rumos das histórias. A Vila Ninja roubou a liberdade e a vida dos jovens por pelo menos mais nove anos depois que o Blast derrotou o seu líder. Além de Saitama, vemos tantos outros heróis lutando contra a realidade de que são nada mais do que grãos de areia. Poucos eles podem fazer para mudar as coisas a longo prazo. Muito notável é a conversa de Snake com Suiryu, onde o Suiryu acaba desafiando o Snake para justificar por que ele se incomoda em ser um herói. Não importa o quanto você tente, são apenas gotas de águas em pedras de chamas. Suiryu reforça que é algo feito apenas para a autossatisfação e não porque realmente acaba criando uma mudança significativa no mundo. Os pensamentos de Snake acabam espelhando de Suiryu nesse momento enquanto ele acaba considerando se os heróis são realmente necessários. Pensamentos dolorosos, obviamente, mas uma pergunta muito boa feita. Há um fator essencial que está absolutamente em evidência no mundo de One Punch Man, mas que de alguma forma todos parecem sentir falta. A importância das experiências vividas recentemente, principalmente por Garou. Garou pode voltar aos seus anos de formação quando acaba pensando de onde as suas motivações para se tornar um monstro se originam quando ele era criança. Mas ele viveu algo muito importante, vindo além do que qualquer outro herói viu. Garou frequenta o Dojo de Bang há muito tempo, muito antes da cidade Z se tornar o poço devastado que é agora. Na linha temporal do One Punch Man, há pelo menos 3 anos atrás, ele já estava treinando com Bang. Até coincide com Saitama decidindo virar um herói e mesmo a criação da associação. Mas qual o fator aqui? Se o Dojo de Bang estivesse na cidade H, onde as coisas são mantidas em segurança por alguns heróis da classe mais baixa, ele não teria a oportunidade de ver e questionar o efeito do heroísmo no mundo. Então Garou estar na cidade Z significa que literalmente de um mês para o outro, Garou viu as coisas ficarem piores do que estavam. Apesar da cidade Z ter a maior concentração de heróis que conhecemos. Ele viu o seu mentor ir e lutar para cada monstro que Bang derrotava, aparentemente dois surgiam no seu lugar. Mês a mês Garou viu a cidade se tornar parcialmente inabitável. Ele viu gangues de criminosos aproveitarem a estabilidade e se mudarem para o local. Além disso, ele acabou fazendo a ligação que levou a tudo isso. Pessoas comuns também causam grandes agitações. Eles podem não roubar bancos ou criar monstros, mas a sua discriminação e bullying, desrespeito uns com os outros, são terríveis. Afagulha pra Garou. Por conta desse ambiente, foi nesse momento que ele começou a se perguntar se é tudo isso o que o heroísmo pode ser. Não parece ajudar com os grandes problemas e é inútil para lidar com as pequenas crueldades do mundo. E enquanto ele está à beira da sua idade adulta tentando decidir que impacto ele quer ter no mundo, ele olhou para o mundo dos heróis e decidiu que não. Ele faria algo diferente. Ele seria um monstro. O plano ruim e nada bom de Garou para evitar o desgosto heróico, ele acabou expondo. Onde ele reflete que os heróis sempre tem que esperar que coisas ruins aconteçam, então reagir para punir os malfeitores e então salvar as pessoas. Mas, e se fosse possível tomar a iniciativa? Como o monstro faz? E se ao fazer isso as pessoas pudessem parar de querer ser más e os monstros pudessem parar de querer atacar as pessoas? Foi aí que nasceu o monstro humano. A busca para criar uma persona tão forte que ninguém pudesse se opor a ela e tão insensatamente malvada que ninguém se atreveria a fazer nada que chamasse a sua atenção, punindo o bem e o mal igualmente. Que é um entendimento até errado de que Garou está punindo os heróis de alguma forma. Que os heróis são ruins em sua essência. Nada disso. Ele ataca heróis porque eles são bons e dedicam suas vidas a proteger as pessoas. Durante todo o arco de Garou, vemos que ele não quer realmente ser um monstro no seu coração. Está mais que claro para nós quando vemos todas as suas interações com o garoto Tareu. É claro que para ele mesmo o monstro sempre esteve lá e vemos esse florescer enquanto ele tenta se preparar para tirar uma vida apenas para provar a si mesmo que ele pode fazer isso. Felizmente a vida que ele tenta tirar é do Saitama. E é isso o que torna as palavras de Saitama tão cortantes quanto são quando ele diz que Garou não é um monstro de verdade. Isso quebra Garou. Sua tentativa de assustar o mundo para ser bom é sua maneira de fugir do trabalho duro e doloroso de ser um herói. Para uma história que é alegadamente uma paródia, o rigor com que se desfaz a ideia de heroísmo acaba sendo muito séria. Se encontrarmos um herói que não questionou o seu próprio valor e validade do que eles fazem é muito provável porque ainda não tenhamos estado a par dos seus pensamentos por tempo suficiente. Peguem Darkshine, Amai Mask, Samurai até Tatsumaki atualmente se viu nesse ponto de se auto questionar. O Unpunch Man não faz dos seus heróis modelos de virtude nem pilares de força. O que é um herói? De acordo com o próprio Wan, é alguém que pode olhar honestamente para a crueldade e aleatoriedade do mundo. Alguém que pode reconhecer com franqueza a natureza fugaz de qualquer bem que possa fazer. Alguém que pode se sentir plenamente a dor dessa realidade. Então escolha estender a mão para ajudar de qualquer maneira. Em um mundo onde sentir-se impotente diante de problemas impossivelmente grandes e complexos parece inevitável. O cinismo é um refúgio pronto demais e apenas cuidar de si mesmo é senso comum. O mero ato de estender a mão é um ato de coragem. Não com ilusões de que o bem triunfa sobre o mal. A entidade, Deus, vem trazendo seus apóstolos para acabar com a humanidade que lentamente vem matando o mundo. O que é bom? O que é ruim? Mal e justiça. A única coisa que separa o heroísmo é a determinação obstinada de fazer a coisa certa. Mesmo que o mundo queime de qualquer maneira, isso é ser um herói. No fim, a origem de Garou, o monstro, é apenas mais uma tentativa dele de fazer o correto. De abrir os olhos para a futilidade do heroísmo e deixar o mundo em equilíbrio. Espalhando o medo como forma de manter a ordem. Banir o caos e tudo que se originou da humanidade. Assumindo uma forma fugaz. Estas são as raízes do seu mundo. Mas sabemos que os heróis e os monstros são apenas adereços no palco da vida. E não importa o quão assustador, o quão monstruoso o Garou tente ser. A mentira permanece uma mentira. E é isso meus amigos, eu realmente amo essa construção que existe em Garou. Sabemos do seu passado, aonde surgiu essa fagulha, essa ideia de que os monstros eram escorraçados pelos heróis. Porém na sua vida adulta foi onde ele teve essa grande fagulha de realmente querer acabar com isso. De fazer as pessoas pararem e os monstros também. Sendo meio termo, óbvio que ele escolheu o caminho que não está no seu coração. Se tornar um monstro quando na verdade ele quer ser mais herói do que qualquer um. Felizmente o Saitama estava ali para lhe dar um cascudo e lhe mostrar a realidade. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa um like. Até a próxima. E aí